E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês uma gameplay bem diferente do PES 2024, tá, rapaziada? Do PES 2024 eu vou jogar com vocês simplesmente um mod de gameplay, um mod de gameplay em geral, né, cara? Mas hoje eu vou testar com vocês um mod de gameplay realista, assim, onde deixa a gameplay do PES 2021, é claro, PES 2021, PES 2024, Compete 2024, e esse mod deixa simplesmente a gameplay do jogo ainda mais realista, né, cara? E eu vou testar aqui junto com vocês, porque aí eu vou conseguir falar pra vocês as diferenças que eu senti, porque eu jogo o PES 2021, meu amigo, desde que lançou. Então, cara, eu sempre fui muito ansioso por testar um mod desse, que deixa a gameplay mais realista, que deixa os jogadores mais inteligentes, né, cara? Que fazem os jogadores formarem mais jogadas realistas, e porque sempre a jogabilidade do PES 2021 foi sempre muito robótica. Vocês sempre sabem disso, e eu particularmente já gravei de A a Z todas as jogadas que a CPU faz. E agora com esse mod, cara, simplesmente nós vamos ver uma gameplay mais fidelizada, com os jogadores mais inteligentes, onde deixa o jogo de fato realista, né, cara? Onde vai exigir um pouco mais de vocês. E eu ainda vou testar isso tudo, meu amigo, no modo lenda. Provavelmente eu vou tomar um cacete, né, cara? Provavelmente. Mas eu tenho certeza que vai ser muito da hora da gente testar isso aqui nesse vídeo, né, rapaziada? E com certeza vocês vão curtir demais essa gameplay, né, rapaziada? E vamos ver aqui o que muda, né, cara? Vamos ver o que muda, o que traz de novidade, o que traz de imersão, né, cara, para o jogo. Então, com certeza, vocês vão curtir pra caramba. Então, cara, já se antecipa, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma gameplay sobre PES, sobre futebol, sobre FIFA e AFC. Se inscreve aí no canal pra não perder absolutamente nada, tá, rapaziada? E vamos que vamos lá, vamos de fato para a gameplay que é o que importa. E antes de vocês perguntem como vocês fazem pra garantir esse patch com esse mod de gameplay realista, eu vou disponibilizar aqui pra vocês, no link da descrição, é algum, vamos dizer que alguns links pra vocês estarem conseguindo garantir o seu, tá, rapaziada? É, lembrando que esse patch conta, além disso que eu vou mostrar pra vocês hoje, que é esse mod, né, cara, que deixa gameplay ainda mais realista, conta com mais de 15 mil novas faces, com 800 novos estádios, né, rapaziada? Conta com mais de 200 novos técnicos, com mais de 20 narradores. Então, cara, realmente um patch sensacional, tá, rapaziada? E eu, particularmente, não fui, nem sempre fui muito craque em patch, né, cara? Mas eu tava fuçando aqui e eu descobri esse modo, que eu, particularmente, não sabia, onde deixa, assim, onde vem o mod com a gameplay realista, né, cara? Com a gameplay realista. Você pode perguntar, bom, Manoelba, e os gráficos do jogo e as faces? O patch por si só, vocês não precisam habilitar esse mod de gameplay realista, tá, rapaziada? O patch por si só já tem essas melhoras gráficas, já tem todas as faces, já tem os placares, os narradores. Então, esse mod que deixa a gameplay mais realista, com certeza, só melhora ainda mais a experiência do player, né, cara? Eu vou experimentar ele hoje aqui com vocês, porque eu ainda não testei. Eu descobri, eu falei, cara, eu vou ter que trazer em vídeo, né, cara? Eu vou ter que trazer em vídeo. Eu também vou mostrar pra você como é que você habilita, tá, cara? Você simplesmente, quando baixar o patch... Lembrando, no patch 21 não tem esses mods, tá, rapaziada? É só aqui. Depois eu vou forçar um pouco mais pra ver se eu acho outros modos mais legais pra eu trazer em vídeo pra vocês. Você, quando entrar no patch, tá, rapaziada? Se tiver nessa tela aqui, que é igual a minha, você aperta o espaço do seu teclado. Aí você vai entrar nessa tela aqui, onde vocês vão conseguir simplesmente modificar o jogo, né, rapaziada? Vocês vão conseguir modificar o jogo aqui. É o servidor de som, onde vocês podem estar conseguindo mexer num áudio, né, pra... Caso vocês acham que algum áudio ali da torcida, do narrador, está alto demais. E aqui tem a Master League, tá, rapaziada? Vocês apertando o page down, vocês estão vendo ali que muda, né, cara? Vocês estão vendo ali que muda. E muitas pessoas me perguntaram isso. Bom, Manoel, eu tô jogando aqui com o São Paulo, com o Flamengo, e não tô conseguindo deixar os presidentes, os diretores, o estádio do Flamengo ali no centro de treinamento, os novos uniformes, né, cara, do técnico. Então, simplesmente, vocês mudam aqui, tá, rapaziada? Vou apertando o page down até aparecer a equipe que você quer, fechou? Mas o que a gente quer saber hoje é o modo de gameplay realista, tá, rapaziada? O modo de gameplay realista. E vocês estão vendo ali abaixo. Selecionar gameplay mod. Ali tá o Goax Pet, que é o do jogo em si, tá, rapaziada? Vocês podem estar mexendo, ó. O do eFootball, eFootball Solid, Final Evolution. Mas aqui eu quero testar com vocês. Ó, nova geração também, tá, rapaziada? Então, todos esses mods modificam a gameplay do jogo, né, rapaziada? Ó, Pro Evolution, Supernova Dinâmica. Cara, então, realmente, ó, Simulation Game, que é isso que eu vou testar com vocês, tá, rapaziada? O modo Simulação. E ali embaixo também tem a opção de vocês selecionarem o modo que deixa essa mudança de gameplay mais dinâmica. Então, cada partida que você for jogar, vocês terão um modo aleatório. Ou seja, vai ter uma partida que vai entrar no modo Simulação, vai ter outra partida no modo Football. Então, eu acho legal, hein, cara? Pra você que tá enrolando do PS 2021, da gameplay, que é sempre a mesma coisa, né, cara? Você deixar isso aí, que com certeza cada jogo terá uma variação ainda maior, tá, rapaziada? Então, vamos assim. Simulation Game. Ó, lembrando, rapaziada. Vou deixar no Lenda, hein, cara? Vou deixar no Lenda. Vou me arriscar. Vou deixar no período do dia, né, cara? Verão. E vamos que vamos, tá, cara? Vamos que vamos. Pra você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente pra acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações, pra depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. E lá vamos nós. Vamos dar play, né, cara, aqui na partida. Nem vi quem é o narrador que tá, né, cara? Porque esse patch aqui, tá, cara? Pra quem não sabe, ele vai trocando os narradores, tá, rapaziada? Cada partida é um narrador diferente. Ah, é o Kleber Machado. Pô, bacana, hein, mano? Bacana. Na marcação, acho que não muda muito, né, cara? Porque a marcação já era muito compacta no modo Lenda. O que eu acho que vai mudar mais é o estilo de jogadas da CPU, né, cara? Porque era sempre a mesma jogada, né, cara? Era sempre a mesma jogada padrão. Aí o cara tocava, ia, depois recebia. Era sempre a mesma coisa, né, cara? Bora. Zaracho. Bate daqui! Nossa! Vamos, cara. Acho que eu tô um pouco melhor do que eu achava que eu estava, né, cara? Fazia tempo que eu não jogava. Gol do Atlético! Golaço, hein, mano? Golaço, hein, cara? Paulinho joga demais, hein, cara? Mas é uma jogada também, né, velho? Cortei. Nossa, que golaço, cara. Como vocês estão vendo assim, né, cara? Que nem eu tinha mencionado pra vocês no começo, o próprio patch, ele já melhora, né, cara? Ele já melhora os gráficos do jogo, né? Do que era o PES 2021. Só o fato também, né, de ter a arena MRV, né, cara? Vocês viram ali com os mosaicos. Lembrando que o futebol tem a arena MRV, mas o PES 2021 não tinha, né, cara? Vamos ver se eu consigo marcar, né? Boa. Agora vamos de contra-ataque. Eu odeio esse domínio desse jogo, cara. Mas deu certo ainda. Olha o Hulk, cara. Caralho, soltei o pé com o Hulk, passa. Tô fuzilando o goleiro, né, mano? Agora tem que tomar cuidado. Contra-ataque. Impedidaço, impedidaço. A visão de jogo aí foi... Porra, tu viu que carregou ali o cruzamento, sendo que eu apertei pro cara dar o carrinho, né? Numa dessa, eu me... Eu tomo, né, cara? Puta merda, mano. Tá difícil sair aqui da defesa. Boa. Difícil sair, hein, cara? Eles tão me marcando pressão. Ai. Caralho, o Everson tá salvando demais o meu time, hein, cara? Que eu tô errando a marcação, pô. Tô no marcar. É sob a distância, que nem no FIFA eu faço. Só que aqui é complicado, né, fazer isso. Nossa, o Hulk saiu bem demais agora. Puta que pariu. Mentira que eu quero errar esse gol, velho. Olha o mosaico ali atrás. Top, hein, cara? Top o mosaico, hein, mano? O jogo tá bem equilibrado, hein? Deu um chute no gol e foi o que eu fiz. Acho que isso agora também foi no gol, né? Mano, o problema... É que eu tô tentando me antecipar nas jogadas, que eu sei que a Seu sempre faz, tá ligado? Mas não tá dando certo, pô. Tá tendo uma variação maior de jogadas, pô. Não tá dando certo tentar me antecipar, tipo, já prever onde que ele vai tocar. Que eu sempre faço isso e sempre dá certo. Que eles sempre tocam no cara que eu vou marcar. Nossa, cara, que golaço! Nossa, eu dei uma caneta ali que eu não sei nem como. Bola aqui na frente. Não tá impedido, né? Ah, tá. Porra, velho. Que jogada foi essa, cara? Puta merda. Nossa, cara. Os goleiros estão absurdos, velho. Eu não lembrava se no pé do Smith os goleiros eram tão bons assim, cara. O Everson tá me salvando demais. Tá me salvando muito. Caralho, mentira que essa bola não entrou, velho. Não, tô sendo um salvo. Agora não foi nem um goleiro, foi a trave. Caralho, agora eu fui humilhado, velho. Que drible foi esse, cara? Aí é aquele cara... Nossa, expulsão não. É aquele juiz lá, pô. Luiz Flávio de Oliveira. Até agora tá explicado o que é ele, cara. Ele não foi pra expulso nem aqui nem na China, cara. Só podia ser esse juiz mesmo pra meter uma dessa agora. Ah, aí me complica, né, cara? Expulsão dessa? Tá me zoando, velho. Um com a menos, pô. Nossa, daí foi mais pra expulsão do que o outro, né? Aí não vai dar nem amarelo. Cara, o Molto tá tão realista, olha lá, que até o juiz... Geralmente é o Vasco, né, cara? Que tá sendo garfado nesse campeonato carioca. Mas a gente tá tão realista que até o juiz, cara. Olha lá. É, esse daí foi mais pra expulsão do que o meu, pô. Eu nem pegar, pegou, na real. O torcedor sabe que pode ser a última chance. Caralho, velho. O Everson tá absurdo, cara. Agora aqui, livre? Cara, não acredito, mano. Não acredito. É que tá indo uma mania em cima dele, né, cara? Aí o cara tava livre ali, pô. Nem eu vi aquele cara livre ali. Mas deu certo, deu certo. Acho que a gente conseguiu, né? Cara, eu mereci a vitória. Não mereci, né, pô? Porque foi uma pressão absurda. Mas... O que importa é os três pontos, né, mano? O que importa é os três pontos, cara. Mano, da hora, cara. Eu achei que ele me play mais fluido. Da CPU, né, na hora de armar as jogadas. Uma variação um pouco maior, né, cara? Não sei se uma partida só dá pra perceber tanta mudança, assim, né? Se dá pra perceber tanta melhoria. Porque, de fato, é pouco, né, cara? De fato, é pouco e fazia tempo também, rapaziada. Que eu não jogava o PS 2021. Então fica bem difícil de eu assegurar pra vocês... É... Tipo, tudo que mudou muito, tá ligado? Mas, cara, eu achei bem da hora, mano. Eu achei bem da hora. E vocês, rapaziada? Lembrando aí, mano. Depois tem muito mais outras coisas aqui nesse mod, aqui nesse patch, né, cara? Muito mais outros modos de gameplay, de estádios. Então, cara, realmente depois que vocês baixarem aí, vocês explorem um pouco melhor. Fucem um pouco mais, né, cara? Pra descobrir outros modos. E lindo, mas é isso, rapaziada. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Um vídeo um pouco diferente, né, cara? Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos, assim, nesse vídeo de gameplay, deixem aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí E aí